Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Doa quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada Quem vou vir sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo no Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver São Luís Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada Quem vou vir sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo no Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Agora é só você, sou só mais uma carona No final de uma balada Agora é só vocês assim Vem São Luís Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Como é que eu faço Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver durante o seu spatial Existe Existe E Existe 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 Alô, Liberdade Linha 8 Alô, Diamante Alô, Chupulhu Alô, Bacia Arnaldo Bahia Alô, Bacia Alô, Bacia Alô, Bacia Alô, Bacia Alô, Bacia Alô, Bacia Alô, Bacia